Gente, vamos aos fatos, tá? Pra você ser considerado um expert no seu Instagram, pra você ter muitos seguidores, ser uma pessoa realmente influente, que consegue influenciar as pessoas que te seguem, você tem que mostrar serviço. Você tem que fazer boas postagens e ser frequente nessas postagens. E aí eu perguntei pra galera lá no meu Instagram o que eles não estavam postando sempre, qual que era a dificuldade deles, né? Fiz enquete pra saber qual que era a dificuldade deles pra conseguir postar sempre, pra conseguir ser frequente. E a maioria me respondeu Ai, não sei o que eu posto, eu posto quando eu tenho ideia, nem sempre eu tenho ideia, não sei se eu posso repetir o assunto, não sei o que falar, não sei se isso que eu vou falar tá certo, não sei se as pessoas vão postar. É uma galera assim meio perdida, sabe? Tem gente que falou que posta com frequência, já consegue se organizar pra postar todos os dias, mas muita gente falou isso, que não se sabia, não se fazia ideia de como que fazia pra postar todos os dias, que faltava a criatividade. Por isso esse vídeo, por isso que me deu a ideia de fazer esse vídeo, pra gente resolver isso hoje uma vez por todas, pra eu te ensinar o passo a passo, pra você fazer um planejamento estratégico no seu Instagram. Olá, influenciador! Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Se você ainda não for inscrito aqui nesse canal, já se inscreve aí. É sério, muita gente assiste o canal aqui e só assiste e esquece de se inscrever, mas se inscreve porque se eu inscrever, você me ajuda. Tô aqui fazendo vídeo te ajudando, aí você me ajuda quando você se inscreve, você mostra pro YouTube que esse vídeo é bom, que mais pessoas podem assistir também. Deixa o like também, porque o like também me ajuda. Puta, o like me ajuda demais, sério. Se tu puder deixar o like pra mim, me ajuda muito. E vai lá no Instagram, me seguir, arroba meu g bonito, se você tiver interesse em acompanhar mais. Isso aqui não é obrigatório não, tá? É só pra quem quiser acompanhar mais aí dos conteúdos, arroba meu g bonito. A primeira coisa que você tem que fazer, meu amor, pra conseguir postar todo dia, só que muita gente pula, cara, não é possível. A galera trabalhando no escuro, entendeu? A galera mexe o telefone assim, ó, tipo assim. Faz do fontes, juro por Deus, vozes da minha cabeça, entendeu? Mas se você não tiver um calendário editorial pra você saber com quem que você está falando, você não vai conseguir acertar nos posts, entendeu? Porque eu acho assim, eu enxergo o Instagram como um grande jogo ali de acerta e erra. O teu trabalho, né, o teu objetivo é fazer o post, fazer um vídeo, fazer um carrossel, que vai interessar as pessoas que te seguem. Você tem que acertar nisso, tem que ser um assunto que a galera fala, nossa, muito bom esse post, ajudou muito, salvou minha vida. Quando você faz esse tipo de conteúdo, você aumenta o engajamento, ganha mais seguidores, o Instagram te entrega pra mais pessoas, né? Só que aí que tá o nosso jogo, a gente tem que saber o que as pessoas estão pensando, é praticamente isso, a gente tem que praticamente ler mentes, né? Pra saber o que as pessoas estão pensando, pra gente conseguir acertar na postagem, a gente tem que saber qual que é a dor do nosso seguidor, né? Tudo isso. Então, se você não tiver um calendário editorial, você fica cada vez mais longe dessa resposta, entendeu? Então, o seu calendário, ele serve pra você saber com quem que você tá falando, se é homem, se é mulher, se é os dois, entendeu? Quantos anos tem essa pessoa, se essa pessoa é nova, vó é velha, ah, tem 20 anos, então é um jovem que de repente tá na faculdade, ou então trabalha e tal, ou então, não, eu tô falando com adolescente, tô falando com gente que tá na escola, que tá fazendo escola ainda, fazendo cursinho, né? Não, tô falando com pessoas mais maduras, com adultos, com mulheres de 40 anos, que tão na menopausa, você vê que são comportamentos diferentes, né? A pessoa que tem 12 anos, 15 anos, não pensa igual a pessoa que tem 40 anos, entendeu? Tipo, você tem que saber com quem que você tá fazendo o seu conteúdo, por isso que quanto mais você nicha, mais você acerta. E aí, tipo, quais são os interesses dessa pessoa? Isso é fácil você saber por causa do seu nicho, né? Tipo, no meu Instagram, no Dicas de Instagram, né? Que é o meu nicho, Dicas de Instagram, eu sei que o interesse da galera é crescer no Instagram, né? E aí eu faço conteúdo voltado pra isso, mas com quem que eu tô falando, né? Então, o meu público, ele é majoritariamente completo pelas mulheres, né? Eu tenho, sei lá, quase 90% do meu público são do público feminino, e eu sei que são pessoas entre 35 a 20 anos, 20 anos, 35 anos ali, 40 também, mas a maioria é entre 20 e 35 anos, então, tem pessoas mais novas que me seguem, claro, tem pessoas mais velhas também que me seguem, claro, mas você tem que focar na maioria, porque se você acerta o conteúdo da maioria, você consegue aumentar o seu engajamento, entendeu? Mas se você não tiver um calendário editorial com as respostas dessas perguntas, quais são os interesses, o que que eles gostam, o que que eles não gostam, o que que eles querem, o que que eles desejam, né? Se você não tiver essas respostas, você vai estar fazendo o conteúdo no escuro. O que já me leva ao próximo passo, pra você ter um planejamento completo, você tem que pensar, qual que é o problema dessa pessoa, porque o teu post, ele tem que ser a resposta, entendeu? Então, se você, sei lá, pensa, sei lá, tô no nicho de finanças, o problema do meu público, é a galera que não sabe investir, porra, vou fazer um post, que ensine a galera a investir, entendeu? Práticas pra você ser um bom investidor, como começar a investir, aonde aplicar o seu dinheiro, qual é a quantia ideal pra começar a investir mensalmente, né? Você fazer posts com esses temas, você vai automaticamente resolver o problema do seu público, entendeu? E eles vão cada vez mais confiar em você, te enxergar como autoridade, precisar de você, pra aí você, aí depois vender seu serviço, vender seu produto, sei lá, você tem uma planilha de investimento, você dá uma mentoria sobre esse sentido, uma consultoria nesse sentido, você vende, você ganha dinheiro, entendeu? Saber essas coisas é primordial pra você viver na internet, pra você ser um criador de conteúdo bem sucedido, entendeu? Outro ponto aqui, que muita gente também ignora, primeira coisa, enxerga o teu story como um contador de histórias, e enxergue o teu feed, gente, escreve isso, se é sério, escreve, tá? Enxerga o teu feed como um capturador, de pessoas novas. Mano, se você tem isso em mente, se você tem isso claro na sua cabeça, na hora de você planejar o seu conteúdo e postar, nada te para. Eu sei porque eu faço isso, e nada me para. Então, se você enxerga os teus stories como um contador de histórias, o nome já diz story, o nome não é story à toa, é pra você contar a história, com início, meio e fim, entendeu? Onde você vai criando uma narrativa, onde guia as pessoas até onde você quer. Ah, Ana, quero que eles gostem mais de mim, quero que eles se conectem mais comigo, quero vender meu produto, você vai guiar eles por uma história, as pessoas assistem story em sequência, para saber o que está acontecendo no teu dia. Você tem que contar a história ali, entendeu? E o teu feed, ele é um capturador, tá? Tudo que você posta no seu feed, ele vai para fora. O que eu quero dizer para fora, é para quem não te conhece, para quem não te segue, para quem nunca viu o teu perfil. Então, se você faz um Reels bem feito, ele vai ali para explorar, novas pessoas te encontram, e vão para dentro do seu perfil, entendeu? Mas isso aconteceu por causa do Reels que você postou para fora. As pessoas que te seguem, elas até consomem ali seu conteúdo do feed, né? Do Reels, dos carrocês. Mas você tem que ter a cabeça de que esse conteúdo, se ele viraliza, se ele é bem feito, ele vai para fora. Então, ele tem o poder de chamar pessoas novas para dentro do seu Instagram, diferente dos seus stories. Os seus stories, ele não vai para fora. Ele só fica ali para quem te segue. Só quem te segue, consegue assistir seus stories. Ele não aparece para quem não te segue, né? O teu feed, não, ele vai para fora, entendeu? Então, você tem que ter isso em mente. Se você tem essa mentalidade, se você tem essa visão do Instagram, que o teu story, ele é um contador de histórias para quem já está te seguindo, você recebe story de quem você não segue? Claro que não. Você só recebe story de quem você já decidiu acompanhar, de quem você decidiu seguir. Mesma coisa para outras pessoas, entendeu? Então, enxerga o teu story como um contador de história para quem já te segue. E o teu feed como um capturador, capturador, entendeu? Tipo, ai, vou pegar seguidor aqui, seguidor aqui. Seguidores bons, seguidores engajados, seguidores qualificados. Tudo isso eu já contei lá no MMRV, no meu curso de reels, como que você faz para transformar essas visualizações em seguidores, para você capturar a galera, mas isso aí eu já falei milhão de vezes. Então, se você tem essa visão, meu amor, já era. Seu planejamento está completo, tá? Aonde que você faz esse planejamento? Eu já postei aqui no meu canal como que eu me planejo, tá? Para eu fazer os meus conteúdos do Instagram. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo para você assistir, caso você queira fazer na prática ali, tá? Eu uso um aplicativo, que ele se chama Trello, tá? Ele tem para o celular, tem para você usar no site também. Vou deixar aqui a foto do meu Trello, aqui na edição, caso você queira ver. Mas eu ensinei o passo a passo nesse vídeo. Então, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, caso você queira assistir depois. Põe o vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você não for inscrito e eu te vejo nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas www.intervoices.com Tchau.